O Notícias do Campo deste sábado está imperdível. Você confere a partir de agora. Em Zacarias, cultivo de tilápia dobrou com a chegada da quaresma. Dia de Campo expõe técnicas para criar gado com intensificação da pastagem. As sentadas de Marabapaulista aprendem com o processamento de banana a fazer várias receitas. O Mistura Caipira tem uma receita de perinjela recheada com bacalhau. Em Tabapuã você vai conhecer o Museu da Roça. No Viola Caipira, a música raiz da dupla jovem Alex e Guilherme. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na tela do SBT Interior. Notícias do Campo já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com uma reportagem sobre peixes. O cultivo de tilápia em Zacarias, na região de Aracatuba, dobrou com a chegada da quaresma. O município é o segundo maior produtor estadual desta espécie. Zacarias, município do noroeste paulista, é conhecido por ser o segundo polo produtor de tilápia do estado de São Paulo. Por mês, são cerca de 300 toneladas de peixes. No período da quaresma, a criação é intensificada para abastecer os frigoríficos e pesquepagues da região. Nesta piscicultura, 300 tanques de tilápia são responsáveis por uma produção total de 80 toneladas por mês. Número que ainda é considerado pequeno para atender toda a demanda nesta época do ano. Aumenta mais ou menos 30%. A demanda é maior que a oferta. E a dificuldade de a gente manter uma regularização, principalmente para essa época. O que produz, vende. É preciso até mesmo reforçar o quadro de funcionários. São 15 funcionários. Mas nessa época, a gente tem que contratar mais uns 5 funcionários para dar conta da demanda. Com o objetivo de impulsionar a cultura, os piscicultores criaram uma associação que busca organizar a classe. Reunimos 7 produtores. E com a organização, nós estamos conseguindo atingir o nosso objetivo, que é estabelecer preço, compra de matéria-prima, que seria a ração. A tiláfia está sendo comercializada a R$ 4,10 o quilo para os frigoríficos. Para os pesquipagues, esse valor aumenta em torno de 10 a 20 centavos. Para os pecuaristas, uma boa pastagem é sinônimo de gado bem desenvolvido. Em Palestina, na região de Rio Preto, um dia de campo foi realizado para promover técnicas de manejo. Veja na reportagem. Manter um rebanho de gado de corte que dê lucros não é uma tarefa fácil. Por isso, diversas técnicas vêm sendo desenvolvidas para melhorar a produtividade da pecuária. Uma delas é o manejo correto de pastagens. E para divulgar novas tecnologias aos pecuaristas, foi realizado um dia de campo em Palestina, organizado pela CATE da cidade e por esse produtor de sementes. Nós temos um novo projeto agora na CATE, que vai buscar os conceitos do CATE Leite para trazer no programa que a gente está chamando de CATE Corte e de intensificação, de tecnologias simples e baratas para o produtor ter uma rentabilidade e conseguir tirar algum retorno da atividade pecuária. Investir em pastagens pode ser um diferencial para o gado de corte. Se o produtor investir em piqueteamento correto, combate de pragas e intensificação do pasto, o lucro dele pode até dobrar. Quanto mais intensiva é a atividade, menor é a área. Então você acaba liberando também áreas da propriedade que você pode usar para outras culturas e fazer uma diversificação. Porque a diversificação hoje na agropecuária é importante. Enquanto uma cultura está indo bem, a outra nem tanto. Então isso pode dar um balanço aí na receita e no final do ano o produtor conseguir ter uma rentabilidade. Mais um dos problemas enfrentados por quem cultiva pastagens é a rápida proliferação das lagartas, que destroem grande parte das folhagens. O melhor caminho para eliminá-las é a pulverização de defensivos, por meio de máquinas pesadas. O produtor diz que se não combatidos, os insetos podem trazer prejuízos. Se ela consumir aí até uns 15, 20% de folha, não. Mas acima disso já é complicado, tá? Aí há prejuízo. O veterinário da Cate lembra que a pastagem tem que ser tratada como se fosse qualquer outra cultura agrícola. Se o produtor tratar o pasto do mesmo jeito que a gente culturamente trata o milho, trata a soja, trata as outras culturas, laranja e assim por diante, ele vai conseguir esses resultados que a gente está falando. Caso contrário, ele pode conseguir o que a maioria dos produtores consegue, que é uma rentabilidade muito perto de zero ou às vezes negativa. Notícias do Campo vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tchau, tchau.